Obrigado, embaixador Goidanich, obrigado ao FUNAG pela oportunidade, pela honra do convite, obrigado a FIENG também, a participação do presidente Flávio Roscoi, do doutor Fabiano Nogueira, para mim um prazer e uma honra ter essa oportunidade de ter essa conversa sobre relacionamento entre o Brasil e a China. Eu começaria lembrando que o Brasil estabeleceu relações com a China em 1974, fazem 47 anos, ou seja, é um período relativamente curto comparado com o nosso relacionamento mais tradicional com os países da América ou da Europa. E nesse período relativamente curto, na metade desse período, ou seja, de 2000 para cá, a China se transformou de o sétimo ou oitavo maior parceiro comercial do Brasil, no primeiro parceiro com uma larga vantagem sobre o segundo, ou seja, no ano passado as nossas exportações para a China foram três vezes maiores do que as nossas exportações para o nosso segundo maior destino. Essa transformação ou a rapidez do crescimento desse relacionamento Brasil-China se deve em larga medida ao que aconteceu na China. Os economistas falam em modelos gravitacionais de comércio, que são aqueles que estimam que o comércio é explicado de forma diretamente proporcional ao tamanho das economias e de forma inversamente proporcional pela distância. E a China fica praticamente nos antípodos do Brasil. Então, o grande fator é essa enorme transformação que aconteceu na China ao longo dos últimos 40 anos e acho que um bom parâmetro para ter uma ideia é uma comparação com o Japão, que é o nosso maior parceiro tradicional na Ásia. Quando começou o processo de abertura e reforma na China, em 1989, o PIB japonês era quatro vezes maior do que o PIB chinês e a renda per capita dos japoneses era 35 vezes maior do que a renda per capita dos chineses. E no ano passado, em valores correntes, o PIB chinês foi três vezes maior do que o PIB japonês e a renda per capita dos chineses alcançou um quarto da renda per capita dos japoneses. Dos chineses é um quarto da renda per capita dos japoneses. Ou seja, é uma mudança de posição relativa da China dentro da Ásia, mas também da China no mundo. A China já é, desde 2014, a maior economia mundial em paridade de poder de compra. E se estima que nos próximos cinco ou seis anos ela deva ser a maior economia mundial também em termos nominais. Do ponto de vista do comércio, quando pouco antes desse período de abertura e reforma, quando nós estabelecemos relações comerciais com a China, com as relações diplomáticas com a China, as exportações chinesas eram semelhantes às brasileiras. Uma participação de aproximadamente 1% do comércio mundial e era um comércio essencialmente baseado em commodities. No nosso caso, enfim, nós tivemos um crescimento significativo do nosso comércio exterior, mas o da China foi muito mais dinâmico. Em 2020, a China respondeu por quase 15% das exportações mundiais. Então, isso criou uma série de desafios e o setor industrial conhece bem o impacto que a China teve sobre a nossa própria estrutura e o impacto que essa concorrência exerceu em termos de preços e dificuldades de ajuste para a nossa indústria. Mas, por outro lado, o Brasil também se beneficiou muito da enorme demanda chinesa por commodities e produtos agrícolas. O que aconteceu na China é um evento de proporções históricas. A China responde ainda, hoje em dia, por quase 20% da população mundial e ela manteve durante esses últimos 40 anos um crescimento médio de quase 10%. Não existe antecedente histórico para isso. Houve alguns outros países asiáticos que tiveram também, durante largos períodos, taxas de crescimento muito elevados, mas nenhum deles com uma proporção nem remotamente comparável à da China. E, evidentemente, em séculos anteriores isso não era possível. A quantidade de pessoas que superaram a linha de pobreza nesse período foi, no caso da China, de 800 milhões. O governo chinês considera que eliminou a pobreza extrema nesse período mais recente e, evidentemente, ainda há desafios em termos de pobreza, de superação, de desequilíbrios e de pobreza, principalmente em zonas rurais, mas o impacto social da transformação na China é fácil de ver e é um elemento muito positivo. A China alcançou os objetivos de desenvolvimento do milênio em 2015 e ela mantém-se comprometida com o objetivo de alcançar uma prosperidade média na próxima década e na década de 40. A China é o maior país do G20 a ter tido... Ela é uma das maiores economias, mas é a única grande economia do G20 a ter tido um crescimento razoável no ano passado, um crescimento da ordem de 2%, muito abaixo do que era a estimativa inicial, ou seja, a China também pagou um preço em função da pandemia, mas, ainda assim, em função, em boa medida, das medidas de controle eles conseguiram, ainda assim, alcançar um resultado bastante razoável, principalmente em comparação com o resto do mundo. Para esse ano, o FMI estima que o PIB chinês cresça 8,4%, que vai acabar quase compensando já o prejuízo que houve no ano passado. Esse crescimento, neste ano, será de quase 2 trilhões de dólares, o que é maior do que a economia brasileira ou maior do que a economia russa. A China tem também, nos últimos anos, nos últimos 7 ou 8 anos, se transformado em um grande investidor no exterior. E ela começa a adquirir um papel de destaque em todas as regiões e uma delas é, certamente, a América Latina e, dentro da América Latina, o Brasil. Embora o estoque de investimento da China ainda seja comparativamente menor do que o de investidores mais tradicionais, além dos Estados Unidos, também os países europeus. Mas o fluxo nestes últimos 7, 8 anos foi maior vindo da China do que de outros destinos. E nós estimamos que esse fluxo deva se manter ao longo do tempo. A China tem também um impacto natural sobre o que acontece no mundo em função da sua própria dimensão. A dimensão populacional e a dimensão econômica fazem com que a China tenha se tornado, hoje em dia, o maior emissor de gases de efeito estufa, por exemplo. Então, qualquer acordo internacional que vise a combater o aquecimento precisa contar com a participação da China. Nós temos tido um diálogo bastante positivo com a China ao longo do tempo. A China vem fazendo um esforço. Ela assumiu compromissos de neutralidade de carbono em 2060 e de atingir um pico de emissões nos próximos anos, até o final dessa década. Mas, dado o ritmo de crescimento da economia chinesa, significa que haverá ainda uma expansão dessas emissões ao longo dos próximos anos, o que, evidentemente, é um elemento de preocupação para todos, inclusive para a própria China, que também sofrerá com o aquecimento global. Agora, ao mesmo tempo, a dimensão da economia chinesa também acaba gerando a escala que contribui para a superação de algumas dificuldades. Então, no caso, a China se tornou um grande produtor de equipamentos de energia renovável, principalmente energia solar e energia eólica. E a escala do mercado chinês fez com que a escala de produção também tivesse levado a uma redução de preço do equipamento de geração de energia eólica e solar muito mais rápido do que qualquer estimativa que havia sido feita, mesmo em anos muito recentes. De tal forma que essas energias já são compatíveis, em termos de custo de geração, com as energias fósseis tradicionais. Evidentemente, ainda haverá um prazo para adaptação, em função da necessidade de amortização e da capacidade já instalada para energias fósseis. Mas, nos últimos anos, a China foi, de longe, o maior investidor e o país que mais instalou a capacidade de geração de energias renováveis do mundo. A China é também um país que crescentemente exerce a sua influência. Eles já dispõem da maior rede diplomática do planeta. Os recursos à disposição do governo chinês também fazem com que eles contem uma capacidade de influência em organismos internacionais e em relações bilaterais que acaba tendo um impacto. O impacto econômico da China também se sente em todo o planeta. Assim como o Brasil passou por um processo de desindustrialização relativa para o qual contribuiu a concorrência chinesa, isso aconteceu também com todos os outros países. Então, se a gente olha nas Américas, do Alasca à Terra do Fogo, todos os países, sem exceção e independentemente da orientação de política comercial ou industrial, passaram por um processo de primarização relativa da estrutura produtiva. Por outro lado, a China também exerceu um grande efeito sobre os preços dos produtos primários, que, aliás, é uma das razões pelas quais houve essa mudança estrutural. A China também é uma das razões pelas quais houve essa mudança estrutural. A China também é uma das razões pelas quais houve essa mudança estrutural. A China também é uma das razões pelas quais houve essa mudança estrutural. A China também é uma das razões pelas quais houve essa mudança estrutural.